Bom dia pessoal, hoje a gente vai falar sobre cortes, como fazer cortes, então a gente já levantou o primeiro pavimento, fez os pisos, fez os forros, janelas, portas, e aplicou também os blocos internos das famílias que vem no Revit. Então a gente vai usar uma ferramenta de corte até para ajudar a gente a organizar algumas partes do projeto, então a gente deixa aqui em planta baixa, que a gente já fez, vai em View, em Section, no caso o corte, e aí eu posso lançar o corte em qualquer sentido, horizontal ou vertical. Então vou lançar dois aqui, tanto um como o outro, nesse sentido, e aí eu vou explicar como é que eles funcionam. Vou sentir. Primeiro, o corte não vai inventar nada do que ele tenha feito, e segundo, ele não tem como estar errado, se ele estiver faltando alguma coisa, é porque falta desenhar. Então ele não vai inventar. Então aqui é o sentido que ele vai olhar, conforme está aqui a projeção, a gente clica na linha e aparece a projeção dele, o quanto que a gente vai alcançar para frente e para trás. Se a gente quiser inverter o lado, clica nele, clica na seta, ele inverte o lado do corte. Essas bolinhas aqui, quando a gente arrastar para dentro da prancha, aí ela vai aparecer a prancha 1 e a prancha em modelo A1, a linha, A2, conforme o símbolo que a gente colocar no projeto. Então a gente vai abrir um corte aqui, para visualizar o nosso projeto. Eles também vão estar aqui na lateral, quando os cortes que são criados vão para a lateral. Então basicamente, em relação ao corte, é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.